O mais novo restaurante do Jacquin, abri esse sábado e viemos com a galera toda na inauguração. Vem comigo conhecer o Steak Beef em primeiríssima mão. Essa é a nova casa de carnes do chefe, olha ele aí comandando a cozinha. Um brinde porque é difícil reunir todo mundo e bora pro couvert. Uma cestinha de pão com manteiga temperada e queijo cabriola. Tava muito bom. E aí foi a hora da saladinha. Já dá pra ver que a Clarinha não curte nem um pouco. Mas uma coisa que tava incrível era essa batata frita. Misericórdia, foram vários potinhos desses. Agora o prato principal tava um absurdo. Filé mignon com molho de mostarda de Dijon. No ponto perfeito, lógico. Os meninos foram na mão mesmo e ainda bem que o Jacquin não viu essa cena. Aqui você escolhe o corte da carne e os acompanhamentos ficam passando à vontade nas mesas. Esse carrezinho de cordeiro foi a paixão da Clara. E o jantar foi daquele jeito, comendo e gravando até chegar à sobremesa. Teve pra todos os gostos e o casalzão não sabia se beijar você comia. Eu fui na panna cotta, vinha as de creme e brulei e não podia faltar o petit gâteau da Clarinha. É o preferido dela. E quando eu mostrei a ganhar uma colherada na boca do chefe, ficou só no sonho mesmo. O creme e o do Brasileiro é aqui.